Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a M18 Claymore, uma mina antipessoal com fragmentação direcional vista hoje como uma das mais letais de todo o mundo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Não corra o risco de perder a sua marca e assegure o investimento feito no nome do seu negócio. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPE. Com mais de 100 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. No dia 25 de junho de 1950, Kim Il-sung, após obter garantias de apoio de Stalin e de Mao Zedong, invadiu a Coreia do Sul no ataque surpresa, com esse fator surpresa garantindo grandes e rápidas vitórias. Em menos de dois meses, a Coreia do Norte conquistou 90% da península coreana, cercando as forças da ONU lideradas pelos Estados Unidos, no chamado perímetro de Pusan. Se não fosse pela genialidade tática do general Douglas MacArthur, que desembarcou uma força de 40 mil soldados em Incheon, na retaguarda norte-coreana, a Coreia do Norte teria vencido a guerra em 1950. No entanto, no final daquele ano, com as forças da ONU se aproximando da fronteira chinesa, Mao Zedong, receando uma invasão do seu país, ordenou que quase um milhão e meio de soldados chineses avançassem e atacassem as forças da ONU, com uma das táticas adotadas pelos chineses sendo as chamadas ondas humanas, com milhares de soldados avançando em formação compacta contra posições muito bem defendidas. Apesar de uma taxa terrivelmente alta de baixas entre a força atacante, em algumas ocasiões os chineses alcançavam sucesso, com os Estados Unidos identificando nessas ocasiões, as limitações das minas antipessoais que empregavam. Essas minas, apesar de terríveis e letais, tinham um raio de ação relativamente limitado, matando ou ferindo apenas quem estivesse próximo do epicentro da explosão. Para conter ataques do tipo ondas humanas, os Estados Unidos precisavam de uma mina com um raio de ação maior, com Norman McLeod patenteando, em 1956, uma mina de fragmentação direcional batizada de M18 Claymore. A primeira versão pesava cerca de 1,1 kg, e vinha armada com 340 gramas de explosivos C-3, mas foi a versão M18A1 da Aerojet que alcançou o maior sucesso. Dentre as alterações, estava a inclusão de pequenas esferas de aço, substituindo as grandes e pesadas esferas de rolamentos. Por serem menores e mais leves, tinham uma performance aerodinâmica melhor, comportando-se quase como pequenos projéteis de calibre .22, disparados a incrível velocidade de 1.100 metros por segundo. A M18 tem uma camada de explosivo C-4 por trás de uma camada de resina, onde estão cerca de 700 esferas de aço. Como a mina é curva, a detonação espalha essas esferas num raio de até 60 graus, com um alcance letal de 50 metros, podendo ferir quem estiver até 240 metros. O seu método padrão de detonação é por comando elétrico, mas pode também ser detonada como uma mina antipessoal tradicional. Um detalhe importante é que quando usada com detonador remoto manual, a M18 Claymore não é proibida, já que nesse modo de detonação é vista quase como uma espingarda de caça remota. Mas no modo de detonação por pressão, o seu uso é banido pelo Tratado Internacional de Ottawa. Um tratado que vale a pena lembrar, países como a Rússia, Estados Unidos e China não assinaram. A M18 é muito indicada para emboscadas, principalmente ao lado de trilhas e estradas. Pesa um pouco mais de 1,5 kg, e é de muito fácil instalação e operação. E desde que não é empregada com detonador de pressão, como as minas terrestres antipessoais tradicionais, tem um potencial muito limitado de ferir civis e pessoal não combatente como socorristas. É famosa por ter uma indicação bem clara sobre o lado para o qual deve estar apontada, tornando-a, em teoria, a prova de idiotas. Com um manual indicando que, por segurança, deve ser respeitado um espaço de pelo menos 20 metros por trás da mina. A M18 Claymore serviu de base para muitos outros modelos, como por exemplo, a mina tipo 66 chinesa. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não se esqueça também de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Agora, obviamente, estamos dentro de 50 metros para o nosso objetivo. Ele não vai ter um bom dia. Então, nós temos isso aqui, nós temos inspecção. Então, com o sistema, o que você vai fazer? Então, com o sistema, o que você vai fazer com o sistema? Você vai voltar para o seu local e vai testar o seu like, certo? Você vai testar com seu tipo de clacco, você vai testar com o seu tipo de clacco, e aí você vai testar com o seu tipo de clacco, você vai testar com a места tracco, você vai testar com a uma vez, você vai testar com aиться. Você vai testar com o seu clacco. Você vai testar em um ponto. FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! Alright, so as we can see Broham here is having a bad day He's fucking dead Alright, so These are all new, there was nothing in this Kevlar To begin with So basically what happened, it looks like It came in Came in the front, this one came in Rode the inside of this one around Came out the top That's how your Kevlar's are designed To take a round and have that round ride the edges of it And come out the other side So These are the old Flex jackets that we used to wear So the OTV Any priors that wore this Yeah, so Awesome piece of gear, right? So, as you can see This is just your soft armor, there's no place inside But what's your soft armor supposed to protect you against? 9mm point blank, right? So within 10 feet Yeah, it's not stopping it Alright? As you can see Right here, right here Some of these go all the way through Coming out the back side of a 2x6 Some of them came out the back side of the 4x4 Alright? So Just importance of wearing your PPE If you're this close to the Claymore, it's not going to matter Alright? Alright Alright Let's go Thanks so much Could you absolutely Pod you thank Trans Porque I'll see you It's too many obwohl Obrigado.